e olha aí pessoal tudo bem com vocês roçadeira costal com enxada robusta para ninguém por defeito olha aí olha aí olha aí marca touro 52 cilindradas 2.8 em hp quais são as peças de reposições é nilson é motorzinho mesmo ela sendo modelo costal lá dentro do motor cilindro bobina vela é carburador tudo é a mesma coisa de uma lateral é a mesma da toyama é a mesma da marca terra é a mesma da vulcã as mesmas peças porém quando você for comprar uma peça de reposição você tem que comprar pela cilindrada e hoje está difícil né porque tem umas marcas aí 63 cilindrada mas quando você vai olhar lá dentro é 43 vai ficar difícil para você comprar agora dessa aqui quando você precisar de qualquer peça pode comprar das 52 cilindradas que vai dar certinho porque dessas máquinas importadas de todas essas marcas que tem no mercado aí a maior 52 e o gente não vai comprar um gato aí achando que não vai comprar lebre por gato gato por lebre não tem esse ditado aí a maior é a 52 a 52 e não comprando de mim exija de outro a 52 origem 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 tá ok querendo comprar de mim vou deixar aqui meu zap aqui ó ou então você entra na descrição do vídeo meu catálogo vai tá aí e é só você olhar lembrando que aqui tá com enxada mas ela tem uma lâmina tem aquele carretel de nalho e tem também um jogo de chaves top de linha tá ok fechado toca aqui vamos fechar negócio nessa aqui entra em contato comigo agora para mim fazer o envio dela para você agora mesmo fechado que aprender consertar uma roçadeira quer comprar uma máquina dessa aqui ou se você já tem uma quer aprender a consertar quer deixar de sofrer quer deixar de deixar quer deixar de deixar sua roça sofrer no meio do mato lá porque você não sabe regular uma roçadeira aqui também na descrição desse vídeo eu quero deixar um link que vai te levar diretamente o meu curso conceito de roçadeira e você vai aprender tudo na palma da sua mão nunca mais vai depender de ninguém não 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 você mesmo vai consertar a sua máquina nós estamos com a promoção desse mês com 25 por cento de desconto vem agora entra aqui agora e deixa de sofrer aprenda a consertar você mesmo a sua máquina a sua roçadeira tá ok hoje em dia a gente não tem tempo de ficar rodando muito mas não tem que aprender tudo 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 se você é fazendeiro adquirir o curso aí para o seu funcionário tá certo vamos ensinar o seu funcionário e se for você mesmo melhor ainda venha para cá entra aqui no link aqui ó meu curso conserto de roçadeira para você top de linha fechado tô aguardando você aqui agora mesmo